E ela vem toda indisciplinada Ela gosta de dar um, dar um, dar um, dar um, dar uma picada Ela, ela ki, 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 ela para Ela fica e esfora a cabeça da pica Essa lovinha é profissional Ela seita, gosteita, 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 gosteita Gostou de mais E ela vem toda indisciplinada Ela gosta de dar uma, dar uma, dar uma, dar uma quicada Ela quica, ela quica, ela quica, ela quica, ela pica Só na cabeça da pica Sua lovinha é profissional Ela aceita, gosteita, 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 gostou demais Tinta, Gostita, 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 Gostou de mais Tinta, Gostita, 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 Gostou de mais Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado Tinta, Gostou de mais